Ela me ama Ela me ama, ela me ama, ela me ama, ela me ama, ela me ama Ela ama meu cordão, meu tremendo batidão Ela quer o meu carrão, quer morar na minha mansão Meu posto de gasolina, todo dia no salão Pra gastar o meu dinheiro, essa mina é safada Ela só quer me suar, ela quer manicure pra fazer outro pé, unha da mão Essa mina só quer shopping, só quer andar de marcão Mas quando o dinheiro acaba, ela primeiro a abandonar Rala, rala, essa mina é mercenária Rala, rala, ela quer me derrubar Rala, rala, essa mina é mercenária Rala, rala, ela quer me derrotar Ela me ama, ela me ama, ela me ama, ela me ama Ela ama meu cordão, meu tremendo batidão De olho no meu carrão, quer morar na minha mansão Meu posto de gasolina, todo dia no salão Pra fazer o seu cabelo, pra gastar o meu dinheiro Essa mina só quer shopping, só quer andar de marcão Mas quando o dinheiro acaba, ela primeiro a abandonar Rala, rala, essa mina é mercenária Rala, rala, ela quer me derrotar Rala, rala, essa mina é mercenária Rala, rala, ela quer me derrotar Ô, compadre, eu falei pra você que essa mina não valia nada Mas você não quis me escutar Ô, compadre, eu até te escutei Mas é o seguinte, sabe como é que é, né? Sozinho não dá pra ficar Cheio de milhão no doce, né, vagabundo? Tem que tirar uma onda, né? Mas é o seguinte, ela pensou que eu tava de bobeira Eu tava só de olho nela, vagabundo Eu vou querer a cobra pra me picar Rala, rala, essa mina é mercenária Rala, rala, ela quer te derrotar Rala, rala, essa mina é mercenária Rala, rala, ela quer me der Mas ela me ama, ela me ama, ela me ama Mesmo na falsidade, ela me ama, né, vagabundo? Essa parada